Se é pra disputar você, acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter nenhum tipo de competição Mas você tá dando armas pra ele, chances pra ele E quando vê que eu vou desistir, aí cê vem e dá asas pra mim Chances pra mim, não aceita, acabou, o seu resto de amor É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra mim fazer sofrer, dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra mim fazer sofrer, dá pra nascer Mas você tá dando armas pra ele, chances pra ele E quando vê que eu vou desistir, aí cê vem e dá asas pra mim Chances pra mim, não aceita, acabou, o seu resto de amor É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra mim fazer sofrer, dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra mim fazer sofrer, dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra mim fazer sofrer, dá pra nascer Com calma aí, moça Acabei de terminar Acabei de terminar Que hoje eu tô igual a criança Tá se fácil me enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Eu mandei com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu que sensação E nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou Chegou Lá Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu que sensação E nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei De avião De avião pela primeira vez De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu que sensação E nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Eu hoje resolvi fazer Uma análise detalhada Dos seus stories E é impressionante Como você escolhe Uma maneira de fingir Que você está bem Postando foto de reis Beijando até outras bocas E choca zero pessoas Será que cê não enjoa Uma atriz de primeira A verdadeira A verdadeira biscoiteira Porque você não para de atuar E tentar ser verdadeira Eu sei que sua felicidade São 15 segundos Quando desliga a câmera Choro no mundo Porque cê lembra de tudo E que é o passado no futuro Aí dentro dessa tela Parece que está bem Postando uma foto Beijando outro alguém Mas fora dos stories Será que você está bem? Não adianta tentar disfarçar Filtro pra saudade não tem Eu hoje resolvi fazer Uma análise detalhada Dos seus stories E é impressionante Como você escolhe Uma maneira de fingir Que você está bem Postando foto de reis Mas fora dos stories Beijando até outras bocas E choca zero pessoas Será que cê não enjoa Uma atriz de primeira A verdadeira biscoiteira Porque você não para de atuar E tentar ser verdadeira Eu sei que sua felicidade São 15 segundos Quando desliga a câmera Choro no mundo Porque cê lembra de tudo E que é o passado no futuro Aí dentro dessa tela Parece que está bem Postando uma foto Beijando outro alguém Beijando outro alguém Mas fora dos stories Será que você está bem? Eu sei que sua felicidade São 15 segundos Quando desliga a câmera Choro no mundo Porque cê lembra de tudo E que é o passado no futuro Aí dentro dessa tela Parece que está bem Postando uma foto Beijando outra alguém Mas fora dos stories Será que você está bem? Não adianta Tentar disfarçar Filtro pra saudade não tem Filtro pra saudade não tem Filtro pra saudade não tem Porque tá reagindo Por quê? Por quê tá reagindo остановas? Corbrando explicações que eu não te devo Não é da sua conta o que eu faço Onde eu ando, aquele eu vejo não vou te bloquear Nem te silenciar, vou te matar na unha Engole o teu ciúme aí tomando uma Deus não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando votos por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando votos por aí Para de me assistir, deixa de me seguir O que tá reagindo aos meus stories? Robrando explicações que eu não te devo Não é da sua conta o que eu faço, onde eu ando ou quem eu beijo Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme aí tomando uma Deus não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando votos por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando votos por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando votos por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando votos por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Fabrício Muniz A máquina da sofrência Se quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaduro demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaduro demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Se quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te ver Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaduro demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaduro demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaduro demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaduro demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Nossa quem diria que eu ia me apaixonar por algo e soa assim Me enganou lindo e você ainda quer voltar pra mim Acha mesmo que eu ainda vou ser seu Fala que me ama mas só que esqueceu que não tem volta Você vai bater na minha porta Não tem mais volta Vai curtir a sua nova vida Achou que eu ia ter caída Me torna o plano B da sua vida Se enganou se iludiu não tem mais volta Vai curtir a sua nova vida Achou que eu ia ter caída Me torna o plano B da sua vida Se enganou se iludiu não tem saída Alô Xande Que música linda meu parceiro Acha mesmo que eu ainda vou ser seu Fala que eu ainda vou ser seu Vai curtir a sua nova vida Vai curtir a sua nova vida Achou que eu ia ter caída Me torna o plano B da sua vida Me torna o plano B da sua vida Se enganou se iludiu não tem mais volta Me torna o plano B da sua vida Não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que judiar Tem que difamar Me faz mal Pelo menos uma vez Você não sabe sereis E pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me judiar Para de ser perfeita Rumo a uma treta Eu preciso sofrer Me ajude a te esquecer 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 Você ainda é legal, fala bem de mim, acha tudo isso normal Não tá certo assim, tem que judiar, tem que difumar Me faz mal pelo menos uma vez, você não sabe sereis E pega outro pra minha frente, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me judiar Parar de ser perfeita, rumo a uma treta Eu preciso sofrer, me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer E pega outro na minha frente, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me judiar Parar de ser perfeita, rumo a uma treta Eu preciso sofrer, me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Fabrício Muniz, a máquina da sofrência Que unido a gente não separa Eu sou teu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja Desejo eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois O meu coração é seu Tô de um ser Meu coraçãozinho é seu Tô de um ser Que unido a gente não separa Eu sou teu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois O meu coração é seu Tô de um ser Meu coraçãozinho é seu Tô de um ser O meu coraçãozinho é seu Tô de um ser O meu coraçãozinho é seu Tô de um ser Tô de um ser Tô de um ser Tô indo embora Na mar, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No seu corpo sua dor Minhas mãos nos teus caixões E a gente se tende pelados 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 Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É cru No seu corpo sua dor Minhas mãos nos teus caixões E a gente se tende pelados 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 Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No seu corpo sua dor Minhas mãos nos teus caixões Minhas mãos nos teus caixões E a gente se tende pelados 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 Mas eu sempre volto Eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No seu corpo sua dor Minhas mãos nos teus caixões E a gente se tende pelados 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto